Olá, muitos me conhecem como Abraão YP E esse vídeo aqui é um vídeo diferenciado Pois eu irei mostrar o apoio de cada um de vocês Em acreditar na minha persistência em busca dos meus sonhos e objetivos de vida Há muito tempo atrás eu criei meu canal do YouTube De uma maneira que eu nunca imaginei que eu ia chegar Onde eu tô chegando hoje com o apoio de vocês E esse vídeo aqui eu elaborei com todos vocês Através do meu Instagram e no meu status do WhatsApp Com pessoas mais próximas Onde eu pedi pra vocês mandarem mensagens de apoio Só pra citar aqui quem realmente está comigo sempre Acompanhando, sendo fiel E mesmo quem não mandou e curtiu Tá aqui também no meu coração Continua seguindo, curte esse vídeo Pois eu vou reagir a cada um que me apoia E nesse vídeo eu vou contar um pouco do que tá acontecendo na minha história Primeiramente eu irei selecionar aqui as pessoas Onde eu tirei print das mensagens né pessoal Que me enviaram Vai tá passando aqui na tela o nome E a foto de algumas pessoas que eu conseguirei E a primeira pessoa que eu selecionei aqui É uma pessoa muito próxima a mim Uma pessoa muito especial na minha vida Que é a Fabiola Lopes Ela me enviou o seguinte Parabéns pelo seu crescimento e pelas suas conquistas Tenho muito orgulho de você Muito orgulho mesmo Tô muito feliz do que você está se tornando vida Parabéns muito mesmo viu Continua sempre assim Para podermos comemorar muitas outras vitórias Parabéns pelo seu esforço e sua perseverança No caminho rumo a seus objetivos Parabéns mesmo meu garoto Fabiola Lopes Você tá aqui no meu coração De verdade Eu amo receber suas mensagens E pessoal É incrível Veio ali isso daqui E isso daqui significa muito Pra mim que foi um cara assim Que no início Já poderia ter sido assim Desacreditado dos sonhos Pelo fato de Muita gente não acreditar em mim Mas eu não desacreditei de mim Isso foi a chave que me levou A persistir atrás dos meus objetivos Sem ouvir as críticas de quem Nunca alcançou o que eu tô alcançando Pessoal Pessoas que quiseram me fazer desistir Não conseguiram E nem vão conseguir Porque na minha vocabulária Não existe a palavra desistir Não existe a desumildade Não existe falta de empatia com o próximo Pode ver que eu tô trazendo vocês aqui pessoal Então Essa mensagem Muito obrigado É ruim demais receber suas mensagens Fabiola É você tá aqui no meu coração Tá E a próxima pessoa É a Gabriele Ela me mandou Você vai conseguir realizar seus sonhos Você é fera Eu escrevi aqui Mano Muito obrigado Gabriele Por acreditar nos meus sonhos Você também sempre tá botando Parabéns por suas conquistas E tudo mais Muita gente eu não tenho tempo de responder Porque eu trabalho editando meus próprios vídeos Porém Eu mesmo Às vezes tiro esse tempo E hoje eu estou presenteando vocês Com isso daqui Tô mostrando vocês aqui E todos vocês que quiserem Aparecer no meu canal um dia Porque isso daqui vai fazer história Tá ligado? Essas pessoas aqui Tão fazendo história Na parte do meu canal Porque vai ficar pra sempre Esse vídeo aqui vai ficar pra sempre Rapaziada E é um vídeo que eu nunca vou esquecer Até quando tiver 100 milhões de inscritos um dia Tá ligado? Mano Eu tenho fé pra alcançar muito mais Do que vocês imaginam E do que eu mesmo imagino A gente luta pra isso Não pra ser maior que alguém Entendeu? Mas pra gente ser o melhor de si mesmo Pois cada um de vocês aí Que tão assistindo Quem é inscrito no meu canal Sabe Quem é inscrito aqui Somos mais feras Tá ligado? A família Abrão YP Só cresce E eu só tenho a agradecer a Deus Por ter ouvido vocês Na minha vida E cada um de vocês Que é inscrito no meu canal E abençoado por Deus também Então Próxima mensagem Muito obrigado Gabriele Próxima mensagem É a da Lohan Pessoal Parabéns aí Abrão Seus esforços aos poucos Está sendo recompensado Continue feliz Muito obrigado Lohan Também por apoiar Tamo junto sempre Pessoal Ela foi da minha escola também Rapaziada O pessoal da escola Tudo apoiava também Então Vamos pra próxima pessoa A próxima pessoa Uma pessoa que já estudou comigo também Flaviana E ela botou aqui Ela botou Sempre acreditei Tipo mano Ela já mandou Muitas mais mensagens Assim sobre o meu carro Mandou texto também Pô sempre acreditei em você Não sei o que E tal Mano já mandou Muita coisa também Eu só tenho a agradecer Por ter vocês também Na minha vida Que enviam esses textos aqui Tem esse carinho Acreditam no meu potencial De que eu posso crescer Mais e mais E que Deus cresça Mais ainda Tá ligado Muito obrigado Flaviana A próxima mensagem Rapaziada É da minha mãe Sim Da minha mãe Tipo mano Cara Mãe que apoia Rapaziada É outra vibe Tá ligado Vamos ver a mensagem aqui Que a minha mãe me enviou Aqui ó Bora que bora Mãe tá na torcida Boa águia Pé pra estar no elite Bora Mãe na torcida Boa águia Mano Minha mãe sempre falou isso Boa águia Tipo Eu lembro dela Tá ligado Pra me apoiar Boa águia Boa águia Aí eu fico pensando Pô mano Imagina se eu fosse uma águia mesmo Mas eu entendo a referência dela Tá ligado Então Então Muito obrigado mãe Por essa mensagem E ó Próxima mensagem Franklin Miguel Yt Me mandou Isso aí Abraão Tudo de bom e tal Muito obrigado Franklin Miguel Isso daqui foi no Instagram Tamo junto sempre Próxima mensagem aqui Rapaziada Foi da Ana Júlia Outra pessoa que me apoia Muito rapaziada Muito mesmo mano Quase todos os stories Ela curte né Gratidão Ana Júlia aí Por você curtir Todos os stories Na verdade né rapaziada Todos os stories Que ela curte né Muito obrigado Ana Júlia De verdade pelo seu apoio Porque Seu apoio tá Sempre marcado na minha memória né Aqui Vamos ver a mensagem dela rapaziada Ó É Eu te apoio muito Nunca pare E sempre lembre Que a persistência Leva ao sucesso Rapaziada Muito obrigado De verdade Por essas palavras lindas Inclusive Ana Júlia Por tirar o tempo do seu dia Pra tá escrevendo isso pra mim Assim como as outras pessoas Que foram citadas aqui Pessoal Então Muito obrigado Por curtir meus stories Continua curtindo todo dia Que eu nunca vou esquecer disso Inclusive todos vocês aí Que mandaram também mensagem Mas vamos ver aqui A próxima mensagem Muito obrigado Ana Júlia E você que me apoia Deixa aqui nos comentários Você que não apareceu nesse vídeo Porque no futuro Eu vou tá reagindo Nesse vídeo aqui E vou tá reagindo A todos vocês Que também comentarem né Que me apoiam De alguma forma Amém Amém Lani Lopes Muito obrigado por você Sempre me apoiar também Nessas mensagens de texto E rumo aos 100 mil inscritos Vamos para a próxima pessoa Próxima pessoa Irmão Você já surpreendeu Olha de onde você saiu Mano Muito obrigado Pedro É um irmão que estudou Lá na escola também né Mano Um amigo meu Que me apoia bastante No canal Tamo junto sempre Pietra Tudo bem Você é igual a Fabiola E a Ana Júlia Você curte tudo Tudo que eu posto Curte história Curte publicação Comenta Interage Responde aos stories Todos os stories Que eu posto E é inesquecível O seu apoio Muito obrigado de coração E eu nunca vou esquecer disso Eu prometo hein Tamo junto Vinícius Mano Muito obrigado de coração Por esse texto aí Por me apoiar também Nos Caçadores de lendas elite Eu nunca vou esquecer Desse texto aqui Desse seu apoio Muito obrigado de coração Por me seguir Por me apoiar no meu sonho Tamo junto irmão Grazi Muito obrigado de coração Pessoal Essa daqui estudou comigo Quando eu era pequeno Quando eu tinha 4 anos de idade Me acompanha até hoje Me apoiar no meu sonho Tamo junto Grazi Muito obrigado de coração Aí pelo apoio E bora que bora Tamo junto Lauana Muito obrigado hein Muito obrigado de coração Pelos textos que você sempre me envia né Pelo tempo que você me apanha também Que é bastante tempo Nunca vou esquecer disso Você é como minha irmã pra mim E você disse que vai pôr o nome Do seu futuro filho de Abraão Que isso Que homenagem linda hein Me sinto lisonjeado É uma honra É Ter esses elogios aí E ter o seu apoio sempre Tá bom Tamo junto sempre Mateus Tamo junto irmão Valeu mesmo por sempre Tá aí apoiando também né Aí nos sonhos Tudo mais Você também é um moleque sonhador Que eu percebi aí né Tamo junto de verdade irmão Você fica me mandando mensagem aí todo dia né Persistindo também Atrás do seu sonho aí Vi que a minha mãe me disse Que tu bateu 4 mil inscritos Às vezes quando eu não tenho tempo de responder Irmão Fico atento também nas mensagens Tá ligado Parabéns aí E é isso aí Persistência total Atrás dos sonhos Tamo junto É nóis mano Bora que bora Pessoal Dô minhas condolências Muito obrigado a todos vocês Desde a Fabiola Né Que é muito especial no meu coração Até Todos os outros Que me enviaram né Pessoal Da lista aí Que recebi também né Sobre mensagens de apoio Do primeiro ao último Muito obrigado de coração Se ele mora aqui dentro Tá ligado Mano Nunca vou esquecer de vocês Que apareceram nesse vídeo E de vocês Que também irão comentar aqui Pois no futuro O Abraão aí Que tá assistindo Vai reagir a esse vídeo E vai querer ver o seu apoio Aí também nos comentários Então Bora que bora Rapaz Tchau Tchau Tchau